Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar 100 seguidores no TikTok em apenas 10 minutos. Então vem comigo nesse vídeo até o final. Fala galera, firmeza! Saudão, eu venho aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um método infalível para ganhar 100 seguidores no TikTok em 10 minutos. Mas antes da gente começar esse vídeo como todo, vocês já sabem, não esquece de dropar o dedo no like. Já se inscreve aqui no canal se você for novo aqui e ativa as notificações para você aí que está mexendo não perder os próximos vídeos, pois nesse canal aqui nós postamos vídeos todos os dias, às meio-dia e às 18 horas. E para você que é novo aqui no canal e ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, o link para participar do meu grupo do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Corre lá e participa. No meu grupo do Telegram você vai ter diversas oportunidades de fazer aquela renda extra. Pessoal, chega de enrolação. Vamos logo para esse vídeo porque ele está muito bacana. Você aí, qual você prefere? Ganhar 3 mil reais todos os meses através da internet? Ou você prefere receber um lanche do McDonald's aí na sua casa? Vamos fazer o seguinte? Clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer 3 mil reais por mês através da internet. E se eu não conseguir, eu envio um lanche do McDonald's aí na sua casa. Pessoal, agora eu vou abrir com vocês a tela do meu celular dentro do meu aplicativo do TikTok e vou mostrar o passo a passo para você ganhar 100 seguidores em apenas 10 minutos dentro do seu TikTok. É só seguir esse passo a passo que vai dar certo. Eu criei o meu TikTok em poucos dias e fazendo esse método eu ganhei bem mais de 100 seguidores. Então, vem comigo agora lá na tela do meu celular. Pessoal, eu já estou aqui diretamente na tela do meu celular dentro do meu aplicativo do TikTok. Então, vem comigo no passo a passo para você conseguir ganhar 100 seguidores. A minha conta tem menos de uma semana e como vocês podem ver, já está com 166 seguidores. Só seguindo essa metodologia que eu vou mostrar aqui agora para vocês, beleza? Pessoal, primeiro de tudo a gente vai vir aqui na aba inicial do TikTok e depois a gente vai pausar aqui para não ficar aparecendo o vídeo. A gente vai vir na aba de pesquisa do TikTok e a gente vai pesquisar exatamente isso, ganhar seguidores. Você vai clicando aqui em ganhar seguidores. Colocou aqui, ganhar seguidores para o TikTok. Na hora que você colocar ganhar seguidores no TikTok, aqui vai ter diversas contas que fazem publicações para ajudar novas contas a ganharem seguidores no TikTok, beleza? Eu vou mostrar uma para vocês aqui. E aqui vai ter todo o passo a passo que eles vão pedir para você seguir para você conseguir ganhar seguidores. Que, no caso, é seguir a pessoa que está fazendo a publicação, curtir a publicação, salvar a publicação e comentar aqui, no caso, a quantidade de seguidores que você quer ou comentar um coraçãozinho ou comentar free. Você fazendo isso, você já vai ganhar seguidores dentro do TikTok e você pode fazer isso com diversas publicações diferentes. Mas como que a gente vai fazer para ganhar esses 100 seguidores rapidamente? O que eu vou fazer agora? Você vai pesquisar o meu perfil dentro do TikTok, que é Gabriel Investing 1. Pesquisando Gabriel Investing 1, você vai nessa seguinte publicação que tem um carro aqui. Eu vou fixar agora aqui junto com vocês essa publicação. Clicar aqui em fixar a publicação e você vai vir, todo mundo que estiver vendo esse vídeo, vai vir nessa publicação. Você vai vir, vai me seguir, vai dar um like nessa publicação e vai comentar um coraçãozinho, tá? E todo mundo que curtiu o seu coraçãozinho, você vai seguir de volta. E aí, a pessoa vai ter que te seguir em até 24 horas. Se essa pessoa não te seguir de volta em até 24 horas, você para de seguir essa pessoa. E eu também vou seguir todo mundo que estiver me seguindo de volta e estiver curtindo a publicação, beleza? Então, curte, salva e comenta um coraçãozinho nessa publicação onde está aparecendo os dois carros, que é a única publicação que está fixada no meu perfil. Porque o que vai acontecer aqui? Basicamente, o TikTok vai entregar essa publicação para mais pessoas. E quando todo mundo vê que vai ter vários comentários de coraçãozinho dentro dessa minha publicação aqui fixada, automaticamente a pessoa vai ver que está tendo compartilhamento de seguidores, tá? Aí o TikTok não vai dar ban na publicação, porque ela não é uma publicação própria para seguidores. E automaticamente vocês vão estar ganhando seguidores bem rapidamente, porque todo mundo que vier desse vídeo aqui vai saber que essa publicação serve exatamente para ganhar seguidor no TikTok. Então, em menos de 10 minutos aí você vai conseguir ganhar até bem mais seguidores. Mas lembra, segue as pessoas de volta em até 24 horas que curtirem o seu comentário do coraçãozinho. Então, chega aqui na publicação fixada, comenta aqui abaixo um coraçãozinho, e quem curtir a sua publicação, você segue de volta. Simples assim, beleza? Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o gostei para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.